E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Malo do Instalador, trazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Desde já agradeço a você que tá assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal, mas eu estou aqui pra fazer um vídeo rápido. É um vídeo pra fazer o quê? Pra colocar o quê nesse televisor? A Globoplay. Aqui é um televisor de 2016, tá? Uma série J Samsung, como os televisores que vem depois dele, são Smart, tá? A letrinha ali anterior, a J, entendeu? Tipo I, essas daí anterior, não são Smart, tá gente? J, olha atrás lá, se tiver a letrinha, o modelo e a letra depois dessa, ela é uma Smart. E o que acontece? Esse televisor, ele é lento, tá? Mas ele tem a Globoplay dentro, vou ensinar vocês a colocar, tá? Depois eu falo um pouco mais, vou ensinar logo a pouco, aqui dentro a Globoplay. Você vai apertar esse botãozinho aqui, ó, em um direcional, certo? E aqui tem, ó, Smart Hub, tá? Você aperta esse botão, você vai vir aqui, ó, tá vendo? Nesses quatro ícones. Porque esse televisor, ele tem Netflix, a Prime Video e a Globoplay. Vamos lá, ó, eu vou entrar aqui, tá? Cliquei de novo, ele vai abrir pra mim isso aqui, ó, tá? Aqui em cima, ó, a Netflix e a Prime está instalada, tá? Tem um vídeo no canal que eu ensino a desbloquear aplicativos, você pode ver também. E eu vou vir aqui, ó, em categorias, categorias de vídeo. Vamos lá, ó. Eu venho aqui em vídeo, tá bom? Só que eu entrando aqui, ó, se eu vier aqui, ó, jogos, esporte. A Globoplay, como nós estamos no Brasil, embora você pode mudar pra Estados Unidos, Argentina, pra onde for o país aí que você queira colocar as funções da sua televisão, ele sempre vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? YouTube, Netflix e outros aplicativos, ó, YouTube Kids. E aqui, ó, tem a Prime e tem a Globoplay. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima, tá? É muito fácil. Você clica em cima, tá bom? E você vem em transferir, tá? Aqui aparece algumas propagandas, tá? Classificação 3.4. E você aperta aqui, ó. Ele vai estar instalando. Assim que instalar, você vem em abrir, tá? Porque ele não aparece instalar, aparece transferir, tá, galera? Aí você vem em abrir. E aqui, ó, a Globoplay está iniciando. Provavelmente, você que tá fazendo isso, você tem uma conta, tá? E aí você vai ter que colocar aqui. Eu não tenho conta na Globoplay, tá? Então eu não vou estar colocando nada aqui pra abrir a Globoplay, tá? Lembrando, tá, galera? Pra instalar é assim. Vai abrir aqui, eu acho que a Globoplay vai abrir agora alguma coisa aqui. Tá? Aí, já abriu. Esse televisor, como vocês podem perceber, ele é lento, tá, galera? Se você quiser tirar alguma dúvida, quiser deixar um pouco mais rápido a sua televisão, Então, tem vídeos no meu canal aí que mostram como fazer isso. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele mostra isso aqui, o QR Code, e digite o código, ó. Ativar a Globoplay, tá? Então é isso. Pra você instalar, você vai acompanhar o passo a passo que pode ir por QR Code. E você vai estar instalando. Eu não vou fazer a instalação completa. Só mostrei como você colocar na sua televisão, tá bom? Que pode ser uma série nova aí, o pessoal tá procurando. E vir perguntar. Então esse vídeo vai estar disponível, tá bom? Lembrando, tá, galera? Eu vou dar um exit aqui, vou sair. Lembrando o seguinte, é... Os televisores Samsung, tá, série J, eles são os primeiros a sair como Smart. Se você tem um televisor que tem esse controle aqui, certo? E quando você aperta, vai procurar aplicativo, ele abre assim, tá? O que você deve fazer? Não fique com raiva do seu televisor, o seu televisor não presta, tá? Porque ele é lento mesmo, tá? Só que você faça um negócio pra deixar ele mais rápido. Cabeia a internet, tá? Não use o Wi-Fi, não use o Wi-Fi 5G. Use o Wi-Fi 2.4, que ele é mais rápido, tá? Pra você utilizar no seu televisor. Cabeia em seu televisor no cabo de rede, tá bom? E se precisar de mais algum auxílio, só chamar no canal aí, deixar um comentário que eu vou estar respondendo. E vou estar trazendo o melhor pra vocês. O melhor que eu consiga fazer aqui. Pode deixar o comentário que for, porque assim, eu digo uma coisa. O seu comentário é o meu vídeo amanhã. Então o que acontece? Eu vou estar fazendo um vídeo pra mostrar pra você como colocar, tá bom? Ou até mesmo deixar mais rápido a sua televisão. Ou que já tem vídeo assim aí no canal. Ou então até mesmo trazer uma solução que até eu não saiba. Mas eu vou pesquisar e trazer, tá bom? Então muito obrigado. Valeu galera. Se não fossem vocês, eu não estaria aí com quase 20 mil inscritos, tá bom? Com quase 15 mil visualizações diárias. Batemos aí 3 milhões de visualizações. Muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo galera. Valeu!